Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer essa linda bolsa, gente. Olha só que ponto lindo, gente. Essa bolsa é muito fácil, gente. Essa é uma bolsa para iniciante. Ela é muito fácil e rápida de fazer também, tá? Então, gente, olha, vou mostrar ela aqui pra você ver, olha. Ela é uma bolsinha rápida e muito fácil de fazer, tá? Então, gostou dessa bolsa, já deixa aquele joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá? E como eu já falei, né? Essa bolsa é muito fácil de fazer, gente. Olha só aqui a parte de baixo, tá? E eu coloquei aqui a alça de corrente, tá? Mas lembrando, né? Se você preferir colocar a alça de crochê, pode colocar também, tá bom? E eu fiz ela nesse tamanho, mas se você preferir fazer maior, pode fazer também. Agora, eu vou passar aqui as medidas pra você. Olha só, nós temos 20 centímetros aqui de altura. Na parte de baixo aqui, ó, nós temos 26 centímetros de largura. E aqui na parte de cima, ela é um pouquinho mais estreita. Então, aqui nós temos 21 centímetros, tá bom? E como eu já falei, né? Se você preferir fazer maior, pode fazer também, tá bom, gente? E agora nós vamos pra lista de materiais. Eu utilizei, gente, um fio náutico da Círculo, tá? Mas lembrando que você pode utilizar qualquer fio náutico, tá? E esse daqui, ó, que eu utilizei, ele é de 5 milímetros. Ele é 100% propileno, tá? Esse daqui tem 500 gramas, tá? Esse aqui é o texa. E a agulha recomendada é de 5 a 7 milímetros, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de todos os materiais e a numeração dessa cor aqui, tá bom? Lembrando que você pode utilizar a cor de sua preferência. E você também pode fazer com outro tipo de fio, tá bom? Pode utilizar o fio barroco também, ou outro fio de sua preferência, tá? Então, eu utilizei, gente, a agulha de número 5 milímetros, tá? Vou botar aqui de ladinho. Aqui o isqueiro, a gente também vai precisar de isqueiro, né? Tesoura e marcador. Se não tiver marcador, você pode utilizar um pedacinho de fio, tá bom? E também, é, agulha e linha de costura pra prender a etiqueta, né? Se você tiver etiqueta, tá bom? E o botão imantado. Nós também vamos utilizar um botão imantado, tá bom? E a alça de corrente é opcional. Se você não quiser alça de corrente, você pode colocar alça de crochê também, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, uma videoaula. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Uma videoaula onde eu ensino a aprender o botão imantado, tá bom? Pra quem está iniciando e não souber, tiver alguma dúvida, vai estar aqui na descrição do vídeo, o link da videoaula, tá bom? E pra quem quiser forrar a bolsa, tá? Que eu super recomendo pra quem vai vender, né? É melhor uma bolsa forrada, né? Dá mais credibilidade, né? Ao produto. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link da videoaula de como você forrar a bolsa, tá bom? E eu também vou deixar aqui na descrição o link de onde eu comprei os meus materiais pra fazer a bolsa, tá bom? Então, é isso. E agora, nós vamos lá pro passo a passo. E agora, nós vamos dar início à nossa bolsa. E nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Nós vamos fazer um nozinho aqui no fio. E agora, nós vamos fazer 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto com você. Pronto, gente. Fiz aqui as minhas correntinhas. E agora, eu tenho 40 correntinhas aqui. Então, a gente vai fazer agora duas correntinhas pra subir, tá? Então, eu faço uma, duas. Vou dar a laçada no fio. Venho na terceira correntinha. Eu vou pular as duas. E na terceira, eu vou fazer aqui, meio ponto alto. Desse jeito. Dou a laçada. Vou na próxima correntinha, vou fazer outro meio ponto alto. Tenho dois. E agora, eu vou continuar fazendo o meio ponto alto. Vou fazer meio ponto alto, um pra cada correntinha, tá? Então, a gente vai trabalhar desse jeito. Vamos fazer por todas as correntinhas até chegarmos aqui, ó, no finalzinho, na última correntinha. Tá? Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Pronto. Fiz aqui o meio ponto alto, ó, em todas as correntinhas, tá? E como você pode ver, né? Eu fiz aqui pegando a correntinha e deixei apenas uma alcinha aqui da correntinha, olha. Tá? Desse jeito, gente, olha. Então, agora, a gente vai seguir. Vamos fazer agora a segunda carreirinha, né? Então, agora, eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas, vou virar o trabalho. Dei a laçada na agulha, vou aqui nesse primeiro ponto e vou trabalhar pegando a primeira alcinha do ponto, gente, olha. Eu não vou pegar as duas alcinhas aqui do ponto, não. Vou pegar só a primeira, tá? E a última alcinha aqui vai ficar livre. Então, peguei só a primeira alça, vou fazer aqui o meio ponto alto. Pegando a primeira aqui na próxima, ó, do mesmo jeito. Vou pegar só a primeira alça e vou fazer aqui meio ponto alto. Então, a gente vai fazer um meio ponto alto pra cada meio ponto alto que nós temos aqui, até chegarmos no finalzinho, tá bom? E eu vou fazer desse jeito, vou pegar só a primeira alça do ponto, gente, olha. Desse jeito, tá? E aqui na parte da frente, essa vai ser a frente da nossa bolsa, tá bom? E essa aqui vai ser o lado avesso, tá bom? Então, olha, vai ficar a alcinha aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, vou fazer um ponto, né, pra cada, chegando aqui no finalzinho. No último ponto, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, voltei e eu fiz aqui, ó, meio ponto alto, um pra cada ponto de base, né? E na carreirinha anterior, gente, nós fizemos aqui 40 meio ponto alto, tá? E contando com as correntinhas, nós temos aqui 41 meio ponto alto. E na carreirinha de número 2, nós fizemos um pra cada ponto, né? Então, aqui também nós temos 41 meio ponto alto, tá bom? E a gente vai fazer várias carreirinhas agora, né? Vamos continuar aqui a nossa bolsa. Então, a gente sempre vai manter essa quantidade de pontos, tá bom? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, vou virar o trabalho, dei a laçada, vou aqui no pontinho, nesse primeiro ponto, e vou pegar só a alcinha de trás do ponto, e vou fazer aqui o meio ponto alto. A gente vai continuar trabalhando o meio ponto alto, tá? E nessa carreirinha, a gente vai fazer pegando só a alcinha de trás do ponto. Nessa carreirinha, nós vamos deixar a primeira alcinha do ponto aqui livre, tá bom? E essa parte aqui, gente, vai ser a parte da frente da nossa bolsa, tá bom? Então, na parte da frente, nós vamos trabalhar os pontos, deixando a alcinha mostrando aqui. A gente vai pegar só em uma alcinha, né? Nesse caso aqui, ó, nessa carreirinha, a gente vai pegar a alcinha de trás e vai deixar a alcinha da frente livre, né? Nessa carreirinha aqui anterior, a gente fez ao contrário. A gente pegou na primeira alcinha, né, e deixamos a de trás livre, que foi essa aqui, tá? Então, a gente vai tá fazendo desse jeito, tá? Nessa carreirinha aqui, eu vou deixar a alcinha da frente livre e vou trabalhar só na alcinha de trás. Na próxima carreirinha, eu vou fazer ao contrário, vou trabalhar na primeira e vou deixar a outra livre, a de trás livre, tá? Pra ficar desse jeito aqui, gente, tá bom? Então, agora, eu vou continuar fazendo, nós vamos fazer do mesmo jeito, meio ponto alto, um pra cada ponto que a gente tem aqui, tá? Vamos continuar com os 41 meio pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vou fazer várias carreirinhas, tá bom? Quando atingir um tamanho, que eu achar que já tá bom pra minha bolsa, eu volto aqui com você, tá? Mostro o tamanho que ficou, tá? E vou passar a medida também, tá bom? Aí, você vai ver quantas carreirinhas eu fiz e vou medir pra você ver o tamanho que ficou, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas carreirinhas, tá? Então, eu fiz, ó, esse aqui vai ser o lado direito, né? E eu virei o lado avesso pra gente contar direitinho as carreirinhas, tá? Então, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito carreirinhas, tá bom? E também vou medir aqui pra você ver, olha, o tamanho que ficou aqui, ficou com vinte e quatro centímetros, tá? Vinte e quatro centímetros de altura. E a nossa bolsa vai ser assim, né? A gente vai virar aqui e vamos prender aqui de lado. Então, se você quiser fazer ela mais larguinha, tá? Estiver achando estreita, quer fazer ela mais larguinha um pouquinho, você vai acrescentar mais carreirinhas aqui, tá bom? E agora, a gente vai fechar ela, tá? Então, vou virar aqui, ó, e a gente já vai começar a fechar aqui a nossa bolsa, né? Então, aqui eu vou fazer assim, ó, vou vir aqui, ó, esse é o primeiro ponto, onde nós temos aqui duas correntinhas, tá? Vou aqui na primeira correntinha, e aqui eu vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui, ó. Desse jeito. Vem aqui no pontinho do lado, coloco minha agulha aqui no meio do ponto, vou pegar a última alcinha desse ponto e a primeira alcinha do outro ponto. Desse jeito, tá? Pego o ponto baixíssimo, né? Vou no pontinho do lado, vou fazer do mesmo jeito, ó, coloco minha agulha aqui no meio do ponto, vou pegar a última alcinha desse ponto e a primeira alcinha do outro ponto, né? Pego o fio, trago e vou fazer o ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar aqui o ponto baixíssimo pra gente fechar aqui essa lateral, tá bom? Então, vai ser do mesmo jeito, ó, vamos fazer isso até o final. Então, gente, eu vou continuar aqui fechando, tá? Vou chegar aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho, aqui eu tenho um, dois e três pontos aqui, tá? Então, vou pegar aqui, ó, na alcinha desse ponto e na alcinha do outro ponto, tá? Vai ficar só esse pontinho aqui se a gente pegar, tá bom? Então, pegando do mesmo jeito, ó. Então, eu trago o fio aqui e vou fazer um ponto baixíssimo desse jeito. Agora, eu vou cortar o fio. Deixar aqui um tamanho bom, né? Pra gente poder esconder o fio. E agora, eu vou selar aqui as pontinhas. Vou puxar. E essa pontinha de fio, eu vou pegar ela aqui por dentro. Eu vou colocar minha agulha nesse mesmo ponto aqui onde eu acabei de passar. Vou levar aqui o fio para dentro. Vou pegar direitinho aqui. Levo aqui, ó. Para dentro. Aqui eu vou puxar o fio. Pronto, aqui está o fio. E agora, a gente vai esconder esse fio aqui, ó. Vamos esconder essa pontinha de fio. Então, aqui eu vou passar por baixo dos pontos, ó. Daqui, ó. Tá? Eu vou utilizar uma agulha aqui mais fina. Pra esconder aqui o fio. Então, eu vou passar aqui, ó. Por baixo dos pontos, tá? E assim eu vou esconder, ó. Novamente, coloco minha agulha embaixo do ponto. Pego o fio e trago, passando por baixo. E assim a gente continua escondendo o fio, ó. Pôr no pontinho do lado. Trago o fio, passeio, ó. Pronto, agora eu posso cortar o excesso de fio. Eu vou selar aqui as pontinhas. Agora eu vou esconder, ó. Vou com isqueiro. Pronto, gente. E aqui já está escondido essa ponta. Então, agora a gente vai ajeitar aqui. E agora vamos iniciar o outro lado. Vamos fazer do mesmo jeito. Agora a gente vai iniciar por esse lado aqui. Então, eu vou pegar. Então, eu já peguei o fio. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Deixa aqui uma pontinha pra gente esconder depois, né? E agora eu vou pegar aqui, ó. Aqui as correntinhas que a gente iniciou, né? Então, eu venho aqui na primeira correntinha. Peguei. E aqui do outro lado, nós temos os pontos e as duas correntinhas que a gente subiu, né? Pra fazer um ponto também. Então, agora eu vou pegar na correntinha, tá? E peguei aqui, ó. Nesse outro lado. Então, eu vou pegar aqui o fio. Então, eu vou pegar aqui o fio. Trago e faço aqui um ponto baixíssimo. Desse jeito. Vou aqui, ó. Pego essa alcinha. Pego a outra. Faço outro ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fechando a nossa bolsa. Vou aqui no pontinho do lado. Vou no outro. Trago o fio. Faço outro ponto baixíssimo. Desse jeito, tá, gente? Então, eu vou continuar aqui. Vou continuar até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho. Volto com você pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho. Temos aqui três correntinhas. E eu vou pegar aqui, ó. Em duas. E vai sobrar uma aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meu ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o fio. Deixa aqui um tamanho pra gente poder esconder o fio, né? Vou selar as pontinhas. Vou puxar. E agora a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Vou passar a minha agulha por dentro. Pego o fio, puxo para dentro. Vou esconder na parte de dentro aqui da nossa bolsa, tá bom? Então, agora eu vou esconder essa pontinha de fio e já volto com você. E essa aqui, gente, vai ser a parte da frente da minha bolsa, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui na lateral. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Vem aqui de lado. E a gente vai fazer pontos baixos, tá? Vamos fazer um ponto baixo pra cada carreirinha que nós temos aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou aqui, ó, nessa primeira carreirinha aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou aqui na outra carreirinha aqui, ó. Faço outro ponto baixo. Vou na próxima. Faço outro ponto baixo. Vem na próxima. Faço outro ponto baixo. Então, vou seguir fazendo um ponto baixo, né, pra cada carreirinha. Vou dar a volta, tá bom? E eu vou pegar só nas carreirinhas mesmo. Aqui na emenda eu não vou pegar. Vou pegar nessa carreirinha aqui, ó. E já passo pra carreirinha do lado, tá bom? Vou dar a volta. Vou dar a volta. Chegando aqui no finalzinho, volto com você. Pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto. Pronto. Estou chegando aqui, ó, no finalzinho. Trabalhei aqui na última carreirinha. Aqui na emenda eu não pego, tá? Como eu já falei, né? E a pontinha de fio aqui do início, gente. Eu coloquei, ó. Fiz, voltei aqui embaixo. Fui fazendo ponto baixo por cima da pontinha, tá? Depois eu vou arrematar, tá bom? Então, agora eu vou aqui no primeiro ponto e vou pegar só na alcinha de trás. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui o marcador. Você pode colocar o marcador. Ou então uma pontinha de fio, tá, gente? Pra marcar o início da carreirinha, tá bom? Então, fiz aqui o primeiro ponto pegando só a alcinha de trás. Mas vou no próximo, faço do mesmo jeito. Ponto baixo pegando só a alcinha de trás do ponto, tá bom? Então, essa carreirinha aqui vai ser desse jeito. Vamos fazer o ponto baixo. Pegando só a alcinha de trás. Vamos fazer por toda a volta, tá bom? Vou fazer aqui, chegando no finalzinho. Volto com você pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto. Fiz aqui a minha carreirinha no ponto baixo. Pegando só a alcinha de trás do ponto. Fiz aqui por toda a volta. Estou chegando aqui onde está o marcador. Agora eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Já vou marcar, olha. Vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto. E agora eu vou no próximo, faço outro baixíssimo. Vou no próximo e outro baixíssimo. Agora a gente vai seguir fazendo ponto baixíssimo por toda a volta, tá? E eu vou fazer um total de três carreiras só no ponto baixíssimo, tá bom? Essa aqui é a primeira, tá gente? Então, você vai fazer por toda a volta. Chegando aqui, você vai tirar o marcador e vai pegar apenas a última alcinha, tá bom? E a gente vai trabalhar pegando só a última alcinha, tá bom? Então, nós vamos fazer três carreirinhas no total, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas três carreirinhas no ponto baixíssimo. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui onde estava o marcador e vou fazer mais um baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio, deixando um tamanho bom pra gente esconder, tá? Vou selar as pontinhas. Agora eu vou puxar. Agora eu vou levar essa ponta de fio para trás. Eu vou passar aqui, ó, nesse primeiro. Eu aqui nesse mesmo ponto. Vou pegar ele. Passando, ó, desse jeito. Agora eu levo novamente para trás. Passando aqui por baixo. E agora aqui na parte de trás eu já posso esconder, ó. Vou passar por baixo dos pontos. Passo aqui, ó, minha agulha. Vou pegar mais de fina, gente, que é melhor. Ó, passei aqui minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio e trago passando por baixo. Desse jeito. Novamente, ó, passo minha agulha. Pego o fio e trago. Deixa eu passar aqui. Novamente vou passar, ó, pego aqui uma alcinha só do ponto. Já vou passar aqui por baixo. Vou na outra alcinha do lado do ponto, né? Pego o fio e trago. E aqui eu vou continuar escondendo, depois corto e faço o arremate com o esquema, tá bom? Então vai ficar assim mesmo, olha. Ela deu uma franzida aqui, né, gente? Mas é assim mesmo, tá? Então agora eu vou esconder aqui a pontinha de fio, gente, olha. Vou terminar de esconder, tá? E já volto com você pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto, gente. Voltei. Já escondi as pontinhas de fio, tá? Aproveitei também, já prendi aqui a minha etiqueta. Prendi também o botão emantado. E coloquei as alças de corrente, tá bom? Lembrando, né, se você preferir colocar a alça de crochê, pode colocar também, tá bom, gente? E a nossa bolsa já está prontinha, finalizada. Olha só que bolsa linda, gente, que ficou. Olha só que lindo que ficou esse ponto, né? E lembrando, se você também quiser colocar um tassel, pode colocar também, tá? Vai ficar muito bonita a bolsa, né? Dá todo um charme, né, na bolsa. Então, gente, a bolsa já está prontinha, finalizada. Então já deixa aquele joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo também, tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.